Olá pessoal, tá chegando, tá chegando Consciência Cristã, Campina Grande, de 11 a 16 de fevereiro, evento totalmente online, palestrantes convidados, bem selecionados, trazendo a palavra de Deus ao seu coração, ao nosso coração. Você pode participar da sua casa, de onde você estiver, pode reunir grupos na igreja, fazer grupos de estudo, escutando a preleção, a pregação, discutindo, orando. Visite o site do Consciência Cristã e lá você se inteira da programação e sabe também de outros benefícios que você pode ter participando, ok? 11 a 16 de fevereiro, no site da Consciência Cristã, transmissão online de todas as palestras. Um grande abraço, vejo você lá!